Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um vídeozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, que é nóis, rapaziada, meus manos, pra você que é novo no canal, deixa seu likezão, se inscreva aí abaixo pra fortalecer o G, demorou, meus manos. E olha o seguinte, rapaziada, velho, cadê as atualizações, né, do MX Graal, meus manos? Muita gente aí vem comentando nos vídeos, rapaziada, GLM, cadê a atualização do MX Graal? Novidades pro MX Graal? É tipo, corrija algum bug ali, corrija algum bug aqui, tá ligado, meus manos? Mas lembrando, rapaziada, velho, o jogo não é meu, tá ligado? Não sou eu que tô fazendo o jogo, é o nosso parceiro mapinha, tá ligado? Link dele já vai tá aí no primeiro comentário fixado, rapaziada, já chega lá, vamos encher o saco dele lá pra ele lançar a atualização, pra ele tá trazendo mais novidades aí com frequência pro jogo, demorou, meus manos? Mas é isso, rapaziada, o que a gente vai tá comentando aqui hoje, mano? Tamo aqui, ó, na playzinha já, tamo aqui com a nossa 150, né, aquela pista lá que geral já conhece, tá ligado, meus manos? Vamos tá falando um pouco, rapaziada, do que tá pra vir aí, tá ligado, pro MX Graal, meus manos? E também vou tá pedindo a opinião de vocês aqui, tá ligado? Pra vocês deixarem nos comentários, pode pá, meus manos? Então é isso, rapaziada, conversei com o mapinha, rapaziada, mano, recentemente, tá ligado? Eu vi também que ele postou lá no Insta, que falou que mês que vem as atualizações do MX Graal, mano, vai ser, tipo, 100% no vapor, tá ligado, mano? Vai ser, tipo, com frequência, e como faz bastante tempo, né, rapaziada, que o jogo não atualiza, mano, aí a rapaziada, tipo, vem deixando de jogar, tá ligado? Vem perdendo o interesse pelo jogo, mas isso é normal, rapaziada, tipo, em todos os jogos ele tem aquela fase alta, aquela fase baixa, é, por exemplo, lançou uma nova atualização com uma novidade, aí o público volta a jogar, tá ligado? Porque, tipo, como não tem atualização, não tem, tipo, coisa nova pra rapaziada ver, eles vai perdendo o interesse e vai parando de jogar, tá ligado? E essa é uma das coisas, rapaziada, tipo, tá ligado? Que eu não concordo tanto, tá ligado? Tipo, ah, só porque o jogo não tá recebendo atualização, vou desinstalar, vou parar de jogar. Não, rapaziada, tipo, chega lá no mapinha, pergunta por que não tá tendo atualização, tá ligado? Enche o saco dele lá, pra ele tá, tipo, dando uma animada, mano. Porque eu vi, tá ligado, rapaziada? Ele não tá passando pela má fase da hora, tá ligado, mano? O jogo explodiu, certo, tá ligado, rapaziada? Mano, fez bem aí pra geral, tá ligado? Geral aí conseguiu gerar conteúdo em cima do jogo, a gente fez também repercutir bastante o jogo, tá ligado? Isso daí, tipo, é uma via de mão dupla, rapaziada. Um vai ajudando o outro, um vai puxando o outro, tá ligado? Um vai dando ideia pro outro. E isso que é da hora, rapaziada. Isso que é a criação de conteúdo, tá ligado, meu mano? E eu acho muito, muito top, véi. E, como eu tava falando pra vocês, o mapinha não tava muito da hora, mano. Eu vi lá no Insta dele lá, que ele postou, tá ligado? Que não dava tão pá. É por isso que ele deu essa pausa, entre aspas, aí nas atualizações do MX Grau, mano. E é isso, rapaziada. Mano, o negócio que eu falo pra vocês, tipo, quando você não tá bem, rapaz, não faça, tá ligado? Não faça porque, tipo, não vai dar certo, tá ligado? Aí você vai acabar ficando mais mal por conta dessas paradas, tá ligado? Mas é isso, mano. A gente tem que entender o lado dele também. Por conta, tipo, mano, o jogo repercutiu demais. Aí, aqui, rapaziada, sem querer, mano. Como eu tava falando pra vocês, o jogo repercutiu demais, tá ligado, mano? Imagina, cê é louco. O mapinha tinha 200 inscritos. Nem isso, tá ligado? Quando ele abriu o canal novo dele, ele me deu um salve falando pra mim. Dá uma força nele, tá ligado? Pra divulgar. Eu fiz um vídeo ajudando ele, tá ligado? De, é, tipo, falando pra rapaziada, se inscrever no novo canal do mapinha, que é o anti-igrechinha perdida. E aí, rapaziada, mano? Em menos de, tipo, um mês, semanas, tá ligado? Ele bateu 100 mil, bateu 1 milhão, mano. Fico muito feliz por ele, tá ligado, mapinha? Se você estiver vendo isso daí, mano, parabéns. Tá ligado, meu mano? E é isso, velho. Vamos de marcha, rapaziada. E como eu tava falando pra vocês, rapaziada, mano, quando você não tá bem, velho, não faça, tá ligado? Porque aí pode acabar dando errado. Você para, respira, relaxa, tá ligado, rapaziada? Por quê, mano? Porque aí, quando você voltar, velho, você já vai voltar como? Já vai voltar com as energias lá em cima, tá ligado? Imagina, tipo, a cabeça do mapinha, como é que deve ter ficado, mano? Tipo, o jogo repercutiu demais. O canal dele cresceu pra caramba, mano. Aí, tipo, é muita gente, rapaziada, pra atender, velho. Cês não têm noção, tá ligado? De vez em quando aí, eu tento, rapaziada, responder geral, tá ligado? Mas é bem difícil, mano, bem difícil. Eu leio bastante comentário, tá ligado? Eu consigo dar uma atenção mais ampla lá no Insta, mano. Se você quiser ter um contato um pouco mais próximo, mano, chega lá no meu Insta, segue nós lá, tá ligado? E manda mensagem lá que eu vou estar respondendo geral, mano, tá ligado? Mas como é muito difícil, rapaziada, a correria é muito grande, mano. Exemplo é o mesmo, rapaziada. Mano, eu alimento três canais, tá ligado? Eu tenho o meu canal aqui, o GLM. Tem um outro também que é de corte, mano. Vai estar aí na descrição, canal do GF, mano. Chega lá, tá ligado? Lá onde que começou tudo, mano. Onde que eu consegui dar uma levantada, consegui dar uma levantada. Tá ligado, meus manos? Também tem o TikTok, rapaziada. Não sei nem se pode falar essa palavra, mano. Vai estar aí na descrição. Chega lá e marcha, mano. E o que vocês vão querer de novo, rapaziada? Aqui pra MX Grau, mano. A gente pode estar, tipo, fazendo uma votação aí. Depois eu entro em contato com o mapinha, tá ligado? A gente tem a possibilidade de a gente estar adicionando aqui dentro do jogo. Demorou, meus manos? Então já deixa aí no comentário, rapaziada. Mano, que moto que você quer? Que mapa que pode ser da hora, tá ligado? Tipo, uma rua do Grau. Por exemplo, aqui em São Paulo, mano. Tem aquele rodoanel. Como vocês sabem, tipo, os caras chegam lá. Como é uma via, tipo, que não tá terminada. Geral encosta pra dar uns graus. Imagina ter, tipo, ela aqui dentro do MX Grau, mano. Ia ser muito, muito top. Moto, rapaziada. Que moto que vocês vão querer, mano? Aqui já tem bastante opção de moto, tá ligado? E também tem, tipo, várias outras coisas, né, rapaziada? Como personalizar o personagem. É uma coisa muito, muito top, mano. Mudar a característica da moto também. Dar aquela personalizada. Por exemplo, tipo, trocar de roda. Trocar, tipo, de frente. Montar uma montadinha. Escapamento também seria uma coisa muito, muito top, mano. E nem tudo é como a gente quer, né, rapaziada? Mano, vocês mandam aí, por exemplo, lá. A gente quer isso, isso, isso e aquilo pra amanhã. Tá ligado? Isso não tem como, rapaziada. Porque é um desenvolvimento por trás. É um negócio complicado, mano. Tá ligado? É por isso que vem caminhando devagarzinho. Eu não sei como é que é lá o mapinha, mano. Eu não sei se ele trampa sozinho. Eu não sei se ele tem uma equipe. Tá ligado? Mas se ele precisar da minha ajuda, eu tô aqui, mano. Pra ajudar ele. E marcha, rapaziada. Então esse foi o videozão, meus manos. Foi mais um vídeo aí informativo pra vocês. Sobre as atualizações aí do MX Grau, né, meus manos. Como vocês sempre pedem, rapaziada. Ah, GLM, cadê a atualização do MX Grau, meu mano? Nunca mais o jogo subiu. Ah, não sei o que lá. Calma, rapaziada. Calma. O mapinha tá respirando, tá ligado, mano? Tá voltando aí. E mês que vem ele falou que as novidades vai vir em peso, mano. Então acompanha, rapaziada. Pra você que é novo, mano. Já se inscreve aí no canal do GLM. O do mapinha também. E marcha, meus manos. E lembrando, rapaziada. Pra você que é novo, já deixa aquele likezão. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. E marcha, meus manos. Fica de olho aí, rapaziada. Que a atualização, quando sair, mano. Vai sair aqui novidade rápido, rápido demais, velho. Então é isso, meus manos. Valeu. Falou. E fui, rapaziada. É nóis. E aí, rapaziada.